O nome dessa música é Respostas Diz que a minha voz é Eu não quero ver as respostas Mas sei que eu estou na das respostas Acertar, trabalhar Subir, poder abrir Cansar, que deixe o mundo a grão E eu não sou mais teu Quando foi que o vento me fez Eu me encheu, quando foi que eu cheguei Nesta prisão ao ar Mas eu morro Os dias não eram Eu não tenho orações Mas sei que eu estou na das respostas Mas sei que eu estou na das respostas Só quero olhar pra trás e ver Por que eu tenho feito o pai Pra lutar E com a sua missão Eu me deixo Eu me deixo Eu sempre me levantar Com o que irei Em meu próprio E nunca desiste a história Só me deixa quebrar as regras 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 Vou deixar chegar Me deixa quebrar as regras